Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, passar um esqueminha monstro pra vocês conseguirem pegar essa máscara muito top, rara E a última semana, último dia na verdade, pra você pegar essa máscara Galera, eu ia gravar esse vídeo amanhã ou depois, mas eu não sabia aí O meu brother JP, ele me avisou que hoje é o último dia Então corre que eu vou mostrar um jeito fácil pra vocês pegarem ela, galera Bom galera, o link do canal do JP tá na descrição, se possível galera Passa lá, dá uma fortalecida no brother E bom galera, pra começar a fazer, você tem que fazer uma disputa de mercado E essa disputa aparece mais ou menos aí uns 12 minutos depois que você tá na sessão 10 a 12 minutos, tem que ser numa sessão pública, galera, beleza? Ó, pra vocês não se perder na disputa de mercado, o que vocês vão fazer? Isso aqui eu acho que pra mim ajudou muito Vocês vão apertar o menu interação e vão vir aqui em opções de ocultar E aqui galera, deixa eu ver aqui, opções de ocultar Opa, passei aqui, calma aí Opções de ocultar E aqui vocês vão, em serviços, vocês vão desligar todos os serviços Deixa todos os serviços ocultos Aí vocês vão vir aqui em eventos E oculta todos eles, menos esse último Disputa de mercado E só esperar galera, se registra com o magnata pra vir mais rápido e espera Depois de algum tempo, uns 10, 12 minutos, vai aparecer alguma disputa Aí a minha já apareceu aqui Aqui galera, é o seguinte O esquema é o seguinte Eu preciso de ter um depósito da boate Pra mim levar a primeira caixa de um depósito da boate Ela vai aparecer de primeira Antes de eu gravar o vídeo, galera Eu andei pesquisando E o pessoal falou Se você não tiver na boate, vai aparecer em algum lugar aleatório E vai dar certo também Mas o pessoal que tá aleatório Tá tendo muita dificuldade Eu, como eu tenho a boate Aí ficou mais fácil Bom galera, daqui pra lá eu vou deixar vocês com a missão aqui Eu tive um probleminha com o Com um cara que eu tava gravando Depois a gente entrou em acordo Começamos eu matar ele, ele me matar durante a missão Aí depois a gente teve que entrar em acordo pra fazer Então eu dei uns cortezinhos Mas não tem erro É só você chegar aqui Vai ter esse painel Hackei o painel Entra dentro da disputa de mercado Você vai ter alguns NPC Você mata, pega a primeira caixa Se mandar você levar essa primeira caixa pra boate Pode levar que é lá que vai desbloquear a máscara Depois disso é só você ir lá na loja de máscara Desbloquear ela E aí é você só colocar a máscara Muito fácil galera Vou deixar a missão rodando aí Lembrando que a gente teve um Como eu disse, eu tinha uma treta com esse brother Que tava junto aí Um cara aleatório da sessão E começou a matar o outro Aí eu tive que dar esse corte aqui Aí eu limpei tudo Ele já tinha matado um pouco Eu matei um pouco Mas vai ter alguns NPC Mas é só você correr Tá vendo? Vai ter muitas caixas Você acha a primeira que você achar Você pega a primeira caixa Depois disso É só levar ela pro seu depósito E você vai desbloquear a máscara Vou deixar rolando a missão aí Lembrando molecada Que essa missão A disputa de mercado no caso Aparece em vários locais do mapa Uma delas Vai te mandar levar a caixa pra boate E quando você levou Já era Você desbloqueia essa máscara E vai ser rara Eu não sabia que essa máscara ia ser rara Eu achei que ela ia Eu já sei desde quando lançou Que tem essa máscara Mas eu não sabia que ia ser rara Que ia ser por tempo limitado Sorte que o JP me passou essa fita E eu consegui pegar a minha hoje E tô passando pra vocês Pra vocês poderem pegar de vocês hoje Galera Uma coisa muito importante É Vocês se inscreverem no canal Se não for inscrito Porque tá faltando menos de 1200 inscritos Pra gente chegar Aos 100 mil inscritos Aos 100k E ganhar aquela plaquinha A plaquinha monstra Do YouTube Que era o meu objetivo O meu objetivo Quando eu comecei o YouTube Era fazer 100k E conseguir a placa E tô quase ali Falta pouca coisa Outra coisa importante também É dropar o like Compartilhar o vídeo com os amigos E é claro galera Assinar as notificações Porque o YouTube Às vezes não te entrega Os vídeos do canal E tá aí galera Entregou aqui A carga na boate Entregou o pacote na boate Aí o que que acontece É só você ir lá na Loja de máscara E resgatar O prêmio Que é a máscara Quando você sair aqui Da boate Já vai aparecer Que você desbloqueou A máscara Tecnologia de pontos rosas Olha ali galera Já era Desbloqueou Agora é só correr lá Pra loja de máscara Lá na praia E resgatar O prêmio Galera Uma máscara Muito top Compensa demais Pegar Vai ficar rara Então assim É legal você deixar Sua conta rara Então não se esquece Vai ali Pega a máscara E não se esquece De resgatar ela também Que eu acho que Mesmo que você faça a missão Você precisa resgatar ela Pra ela desbloquear pra você E tá aqui galera Só mostrar aqui pra vocês Máscara muito top Super rara Porque o último dia Hoje vai ficar super rara Vamos ver aqui Tá aqui Do lado aqui Tá aí A tecnologia ponto rosa Beleza galera Espero que vocês gostem Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau Obrigado.